Bom ter vindo aí, quem quiser dar uma passadinha na banquinha ali, a gente vai passar também, uma festa legal hoje, festa hoje depois aqui, festa hoje depois aqui também, até a dona Alberta, obrigado muito especial a Panela, muito obrigado, e vamos deixar de mencionar que esse disco também foi lançado pela Sine Wave, que é o sonomone da galera do pós-rock, instrumental da música esquisita, do noise, obrigado ao Elson e ao Lucas aí. Amém. 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 Amém.